Ó, aí o que que acontece? Voltando à história da prova do líder Hoje a prova do líder, ela tem Ela é É uma prova do líder de uma marca de cerveja E vai ser no campo de provas Então, a gente já deduz Que não deve ser resistência Pelo menos assim, semana passada Ou retrasada foi resistência, eles pulam Em umas duas semanas, e como a gente tá vindo de uma semana Pré-carnaval, né Eles não vão botar um monte de gente pra trabalhar Porque a prova de resistência exige um número de equipe Ali na Globo muito maior Na operação, nas câmeras, enfim Então, não deve ser resistência É uma prova que vai ser resolvida hoje mesmo É o meu palpite, tá E comparando com as provas dessa mesma Marca de cerveja do ano passado Provavelmente é uma prova que envolve circuito Pode ser feita em dupla, tá Mas hoje mesmo a gente já vai conhecer quem é o novo líder É a minha opinião Ô Bárbara, quem deveria ganhar o líder Nessa altura do campeonato No... Para de fazer graça que eu tô ainda Tentando me concentrar Porque o corte de cabelo não sai da minha cabeça Eu queria que o Davi Vencesse essa prova Ou a Isabelle Porque eu acho que eles já foram pra muitos paredões E eles vão dar um voto diferente Eu acho que essa semana Já estão falando tanto sobre Recalcular a rota na casa Pode ser que eles já Nem encarem o paredão mesmo Então não vão receber votos Aí seria mais legal Tê-los como líder E também pra gente ver Como que ia ser Tanto a Isabelle Em termos de posicionamento Porque eu acho que ela poderia indicar o Lucas Que seria bem interessante O Buda no paredão Ele que morre de medo E tal Depois de tudo que ele fez Eu acho que a Isabelle indicaria ele E o Davi também seria legal Pra gente ver que jogada ele ia fazer Já que ele disse Que se fosse líder Ele ia bagunçar a casa Né? Ele ia fazer uma coisa Que não tão esperando Então eu queria ver o Davi lá Eu queria ver o Davi Não vou esconder não Eu acho que esse é o momento certo Pro Davi ser líder lá no programa Quem vocês querem Que seja líder no BBB? Responda pra gente Nos comentários Um nome apenas Um nome Quem você quer que seja líder Hoje no BBB? Eu acho que tinha que ser o Davi Pelos motivos que a Bárbara também citou Acho que é um bom momento Da gente ver uma liderança do Davi Eu acho que de alguma forma Ele vai poder fazer Algo Algo ali no jogo E movimentar Por exemplo Uma indicação de uma Yasmin Brunei De uma Vanessa Camargo Direto ao paredão Poderia ser fenomenal Poderia ser incrível Então eu acho que Davi sendo líder A gente vai ter ali Algo positivo No jogo E vai ter ali Uma movimentação Que a gente espera Que aconteça Afinal de contas A gente não viu Até hoje A Yasmin Ela já foi Num paredão direto Já Lá na primeira semana No primeiro paredão Ela tava Mas a gente não viu Uma Vanessa Camargo É que foi bem naquela época Do Michael Que o Michael Falou do corpo dela O Luigi e tal Então a Yasmin Ainda tava bem no jogo Foi um contexto Completamente diferente Exatamente Então assim A gente A gente A gente Tá nessa reflexão De imaginar Que o Davi Talvez possa ser Um bom líder Outra pessoa Que eu queria ver Como líder É a Pitel Pitel Eu acho que também É um bom momento Pra Pitel Botar ali O jogo dela Pra jogo O Eric O Eric Que a Pitel Quem mais Que a Pitel Ali também É mais ou menos É só eu E o Eric Eu gostaria Mas eu acho Que seria o momento Dessa liderança Ir pro outro lado Porque já faz muito tempo Que o quarto do líder Fica habitado ali Ou pelos Gnomos Ou o Lucas Que já venceu duas vezes A liderança Então eu queria também Que por equilíbrio Tivesse Como eu falei O Davi A Isabelle Pessoas que jogam De outro lado Ou então Até uma das fadas Sei lá Mas nem acho Que as fadas Seriam tão interessantes Acho que a Isabelle E o Davi Nesse momento Seria mais legal É Eu também acho E de alguma forma Eu acho que Movimentaria muito mais O jogo ali Agora O Alegreti Você acha que o Alegreti Poderia pegar essa liderança? Ou não? Eu acho que não seria Tão legal assim Acho que já seria Uma maneira dele Da Deniziane voltar Ir no quarto do líder Blá 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 Acho que o Alegreti Indicaria Pitel É A Lia Freitas Botou um comentário aqui Deixa eu recuperar Aqui o da Lia Ela diz assim Davi líder Pode afirmar Mais para casa O favoritismo Mas aí Eu não sei como Afirmaria Porque de alguma forma Ele não Não teria É que talvez A indicação No paredão É que a indicação Deles Sendo eliminados Indicaria mais ainda O favoritismo Acho que ela está Indo por esse lado Ah Eu acho que depende De quem ele indicar E depende muito Do cenário do paredão Sabe o que eu queria Mesmo assim Agora Considerando por exemplo A Pitel líder Eu queria ver um Davi E uma Vanessa Camargo No mesmo paredão Para mim Ah isso acho que é o sonho Do Brasil né É Seria tipo O esquema Prió Manu Quem mais Me dá mais uma comparação Aí Pior Manu Quem mais Bárbara Que a gente pode Equiparar aí Não acho que seria Tipo o paredão Na Karol com K Que estava todo mundo Com ranço E ela saiu Escorraçada Acho que é mais nesse sentido Porque Manu e Prió Era um jogo equilibrado Vanessa Camargo e Davi Não é equilibrado Não é equilibrado É verdade Até porque não há um conflito Direto entre eles Como existia de Prió e Manu Os dois não se davam É Eu acho que seria mais Equiparável Se a gente fosse comparar Com a Karol com K Porque a Karol com K Era a pessoa que ninguém Gostava ali na casa Depois Líder Eles colocam ele no monstro Davi Líder Eles colocam ele no monstro Depois de ser Angélica Ortiz Vai depender de quem ganhar A prova do anjo Né Angélica E se colocar Vai ser maravilhoso Pra ele Mais enredo Ele ganha mais pontos Com o público E a gente tem mais Do que comentar aqui fora A gente quer isso Ponte super E aí